No final de semana, dependendo dos jogos da rodada, a liderança da competição. Encontro um Atlético que está ali, dois pontos atrás, buscando também entrar no G4. Então eu perguntava ao Sobis, se trata de um confronto direto, embora que os investimentos sejam muito diferentes, o Ceará com oito pontos e com seis pontos o Atlético Cearense, como é que você pensa? Boa tarde, eu acho que é uma partida muito importante para nós. Como você falou, eles estão a dois pontos atrás da gente, então eu acho que é um jogo que vamos ter que ter muita atenção para não ser surpreendido. Então a gente vai ter que impor o nosso ritmo de jogo para que consigamos os três pontos e aproximar mais ainda dos primeiros colocados, mais ainda. Fernando, boa tarde. Fernando ou Sobral? Tanto faz. Falar Sobral, então. Na partida contra o River, você atuou muito bem, eu vi muitos comentários positivos sobre a sua atuação, deu duas assistências. E é muito interessante se a gente observar que você está indo para o seu terceiro jogo, fez seu terceiro jogo e três vitórias. Uma com o Argel e essas duas agora com o Anderson, voltou a jogar como titular contra o Bragantin, e agora você se acha, não acho que se acha, mas você pode estar se considerando um amuleto, porque nessas três partidas o Ceará, nessas duas últimas, jogou bem e aí saiu com a vitória. E você, claro, estava em campo. Não, acho que vale enaltecer o poder coletivo. Eu acho que a resposta para a sua pergunta é o fruto do trabalho, a preparação. Eu sempre estive me preparando para aproveitar bem as oportunidades. Sempre tento passar confiança para o treinador, que ele possa se sentir seguro em me mostrar e em contar comigo. Então, acho que eu tenho deixado claro isso nos treinamentos, me preparando dia a dia. E eu agradeço pela oportunidade que ele tem me dado. E agradeço mais ainda por ter participado das três partidas, três vitórias. E eu espero continuar assim, sendo um amuleto. Então, é continuar treinando, trabalhando, para que o nosso grupo possa se fortalecer ainda mais nas peças individuais, para que o coletivo possa ser sempre o fato mais importante. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Depois da volta do Enderson, você tem tido mais chances na equipe do Ceará. E quando entra, sempre dá conta do recado. Mostrou isso também neste último jogo. E a luta aí para ser titular, continua? Sem dúvidas. Eu acho que o pensamento de todo jogador que está no Ceará hoje é ser titular. Eu acho que não poderia ser diferente. Comigo é assim. Trabalhamos para que possamos ter oportunidades, para que o professor tenha confiança em nós. Então, eu acho que, como eu falei antes, eu acho que só quem tem a ganhar com isso é o Ceará. As peças individuais estando bem, eu acho que o coletivo sempre vai se dar bem. Sobral, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai você? Tranquilo. Gostei do cabelo aí, o estilo novo do Fernando Sobral aí. Sobral me responde uma coisa. No futebol, o jogador fala muito da questão de que, ah, não tive oportunidade, ah, não consegui dar sequência, devido a uma contusão, devido ao próprio treinador não colocá-lo para jogar. Você é um caso diferente, né? Você começou tendo oportunidade, depois acabou saindo da equipe, e aí quando volta, volta naquela que o torcedor começa a olhar para você com os olhos diferentes, né? Poxa, esse cara encaixa no time. O próprio treinador, o Anderson, já falou bem de você, já elogiou você. Como é que você observa o teu momento hoje? Porque você já passou pelo momento de titularidade, passou pelo momento que você ficou fora do time e nunca esmureceu, sempre seguiu trabalhando forte, e agora tendo essa oportunidade. Ainda não é um considerado titular, mas é um jogador que, quando o Anderson olha para trás, olha logo para você. Como é que você olha o teu momento hoje? Bom, acho que o meu momento hoje é de muito... Posso dizer que eu estou muito preparado, né? Posso afirmar para você que eu estou preparado para qualquer coisa, independente de estar jogando ou não. Então, sempre vou dar o meu melhor nos treinamentos, no dia a dia, para que, como eu falei antes, né? O treinador possa se sentir confiante no momento em que precisar, porque o meu primeiro pensamento é sempre o coletivo. Minha carreira toda foi assim, onde eu passei, eu nunca fui individualista, sempre fui de grupo. Espero continuar assim, porque eu tenho muitas métodas, muitos objetivos aqui com a camisa do Ceará. Eu acho que todo mundo tem o mesmo pensamento que eu, que é conquistar títulos, deixar o nome gravado na história, né? E, independente de estar jogando ou não, sempre vou tentar dar o melhor para que o grupo, o coletivo, sempre seja o mais forte. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. É, Valdo Alisson, da Web Rádio Divusão. Bom, Fernando, o Ceará muda o elenco, teve jogadores que não puderam jogar essa última partida, jogadores considerados titulares. E o Ceará não muda a sua forma de jogar e a qualidade do jogo. Mostrou agora contra o River e venceu 4x0. Como é que você vê essa qualidade do elenco do Ceará, né? E a qualidade também do jogo que não cai, mesmo com as mudanças dos jogadores. Boa tarde. Bom, eu acho que viemos numa sequência boa de jogos, né? Criando oportunidades, mas acabamos pecando ali no último texto, na hora de botar a bola para dentro. E nesse jogo, nesse último jogo, a gente pôde concretizar em gols as oportunidades que criamos. Então, acho que o mais importante hoje é ter um grupo sólido, onde todos correspondem à altura, quando tem uma oportunidade. E eu acho que isso é bom, né? Para o Ceará, o treinador agora deve estar pensando quais as peças que vão ter que encaixar. Mas, como eu falei, o importante é todo mundo estar bem, estar numa pegada boa, com a confiança, todo mundo com a confiança alta, porque eu acho que isso é um fator muito importante para poder correr da temporada. Você falou um pouco da busca pela titularidade. Você começou a temporada treinando, a gente observava como volante, né? O Argel chegou a dar entrevista dizendo, não, vou utilizar o Fernando como volante. Mas chegou o Anderson e ele já te utilizou nas duas funções. Ele gosta de te utilizar também pelo lado. Você faz um cara pelo lado que também faz a marcação, mas que tem esse poder de chegada. Até pela tua juventude, você tem a condição de fazer um trabalho ali junto com o lateral. Eu acho que essa pergunta foi repetida algumas vezes, mas eu quero fazê-la de forma diferente. Hoje, nesse elenco do Ceará, pelos jogadores que tem, você observa que se encaixa mais na tua ali como volante? Ou esse cara pelo lado, que não deixa de ser um jogador também, com poder e é pedido para esse cara ter marcação, nesse elenco hoje, onde é que você se encaixa melhor? Bom, acho que eu tenho feito jogos interessantes, jogando na posição que o professor tem pedido. Acho até que é uma posição que eu me adapto muito, né? Porque eu sempre joguei assim também, é quase como se fosse um terceiro volante. E eu tenho certeza também da minha qualidade, que eu não sou um jogador também que só marca. Eu sou um jogador que chega dentro da área ali, se você for parar para observar o último jogo, eu sempre procurei estar dentro da área, esperando um cruzamento ali, uma bola que passasse ali para fazer gol. Eu sei finalizar também, né? Então, acho que eu tenho que provar isso dia a dia, quando tiver a oportunidade, provar para o torcedor também, que eu tenho essa condição, sim, de jogar pelo lado. É lógico que eu não tenho a agilidade ou a velocidade que o Matheus Gonçalves ou o Lima ou qualquer outro ali tenha, mas eu tenho capacidade, sim, de atuar por ali. Já fiz boas partidas também por ali ano passado, quando o professor optou. Então, é uma coisa que eu levo para mim, é o aprendizado. O ano passado eu aprendi muito, então, acho que esse ano aqui eu tenho que botar em prática, fazer um pouco diferente, para caso o professor continue pitando por mim naquela posição, eu possa dar o meu melhor e possa também fazer os meus golzinhos e continuar dando as assistências. Fernando, a grande dificuldade do Ceará esse ano, e aliás, quase que toda a equipe, são os adversários jogarem meio que ali atrás da linha da bola, né? Superar o Ceará e ir para cima, um time fechado. Como foi o último jogo da Copa do Brasil, o último jogo do Campeonato Cearense, acredito que com o Atlético vai ser um pouco diferente, porque precisa do resultado, né? Não é interessante para ele o empate, uma derrota, claro que também não. Você entende que, pelo fato do Atlético precisar dessa vitória, ir para cima, pode deixar espaço, isso pode ser melhor para o Ceará? Com certeza, né? Eu acho que a nossa equipe tem criado a identidade de se impor, de criar espaços, de pressionar o adversário. Eu acho que, se eles vinham abertos, eu acho que pode ser bom para nós. Se estivermos bem organizados, podemos roubar essa bola e pegá-los de surpresa. E, como eu falei, souber aproveitar as oportunidades que eles deram, né? As brechas, se a gente conseguir transformar essas chances em gols, eu acho que tem tudo para a gente fazer um grande jogo e sair com um resultado muito elástico. O Fernando, eu lembro muito bem você do Guarandite Sobral e também do Sampaio, jogando do meio para frente. E você sempre, e ainda chuta de fora da área, lembro muito bem de um jogo, Ceará e Corinthians lá em São Paulo, que você jogou muito bem, deu um chutaço de fora da área, bateu na trave. Eu acho que cabe muito bem você ali também pelo lado esquerdo, ataque, porque você sabe chutar fora da área e tem fôlego para voltar para marcar também, que hoje todo técnico gosta disso. que ataque, mas também volte para marcar. Sim, eu tenho procurado nessas oportunidades, essas brechas de arrastar um pouco, de conduzir, procurar espaço para um chute de longa distância, que sempre foi uma característica minha. Estou sentindo saudade, sim, de uma chance dessa, né? Então, vamos trabalhar para que os espaços possam aparecer, para a gente tentar arriscar uma batida aí de fora. e se Deus quiser, um gol muito bonito aí para dar a torcida para o nosso torcedor, dar alegria para o nosso torcedor. O Ceará venceu e convenceu no jogo da terça-feira lá em Teresina, diante do River, né? Estava faltando essa vitória até para sair aquele peso, aquela cobrança excessiva que estava em cima de vocês. Eu te pergunto, para este jogo, que é contra o Atlético, e o Alisson lembrou muito bem ali, que o Atlético está bem pertinho, é o quinto, o Ceará é o quarto, ou seja, uma derrota do Ceará, o Atlético ultrapassa o Ceará. Uma vitória do Ceará, o Ceará vai para a cabeça do campeonato, né? É vencer e convencer de novo, ou importante ainda, nesse início de temporada, é continuar sem perder, como o Ceará segue sem perder em 2020, Luiz Sobral? Eu acho que a gente sempre joga para vencer, não tem um jogo sequer que a gente entre para empatar ou perder, né? Então, acho que a vitória tem sido o nosso principal objetivo, e quanto ao Atlético não vai ser diferente, é uma equipe que devemos ter respeito, sim, não está onde está à toa, né? Então, a gente tem que saber jogar, tem que saber viver o jogo, e eu tenho certeza que iremos somar nossas forças aí para conseguir esses três pontos, que é muito importante para nós. Falando ainda desse jogo contra o Atlético Cearense, acho que a intenção de vocês é terminar na primeira colocação, nessa primeira fase. Acho que a intenção de todos os clubes, no geral, é essa, acho que principalmente Ceará, Fortaleza, agora acho que o Guarani entrou nessa briga, o Péu Aviário também nessa briga. É por isso que essa vitória se torna tão importante, Sobral? A primeira colocação, ela é o alvo? Sim, sem dúvidas. As equipes têm mostrado o seu nível, né? Estão crescendo a cada jogo, a gente tem acompanhado isso. E estamos trabalhando, sim, em cima disso, para que a gente possa sempre estar com o nível de competitividade muito alto, porque o que as outras equipes têm mostrado é isso, o nível de competitividade grande. Então, se a gente igualar ou passar um pouco esse nível de competitividade, a gente vai se sobressair na nossa técnica, na nossa qualidade, porque aqui são jogadores, posso dizer assim, com um nível muito alto de técnica. Então, acho que se a gente igualar ou passar um pouco na competitividade, na briga, na luta ali dentro de campo, acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano. Sobral, todos os jogadores que estão vindo aqui e vêm aqui diariamente sempre falam, principalmente antes de jogo, falam como o Enderson passa para vocês as explicações, principalmente do adversário. O que vocês vão encontrar pela frente, né? Ele é um técnico que se mostra muito meticuloso, né? Ele vai buscar detalhes do adversário. Isso no entendimento de vocês? É claro que vocês também, ele passa para vocês que vocês têm que jogar para tentar vencer, como você falou ainda há pouco. Ele passa mesmo? Ele é um cara muito estudioso? Como é que é o trato do Enderson com vocês, principalmente antes de jogos, assim, quando vem uma semana de um jogo importante como é esse? Bom, acho que, tenho certeza, né? Que o Enderson é um treinador de um nível muito alto, um cara que conhece muito. Posso dizer, assim, que ele deixa tudo mastigado, né? Para a gente já, antes do jogo. Ele passa os vídeos do adversário e a gente tem abraçado a ideia dele, que é o mais importante. A cada dia que passa, a gente tem amadurecido muito, tem aprendido muito com ele. Então, acho que a gente abraçando mais ainda a ideia de jogo dele, a gente tem tudo a crescer, porque é um treinador fora de série, um cara que tenta escutar todo mundo, né? Que aconselha, que conversa com todos. Então, acho que, abraçando a ideia dele, a gente tem tudo para fazer uma grande temporada e conseguir, né, os nossos objetivos, ganhar os campeonatos que a gente está disputando, conseguir classificar no estadual, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil também. Então, acho que tem tudo para ser um grande ano aí para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí